Meus irmãos, como é que vai a vida aqui no YouTube, o Barros gostando da plataforma hoje muito mais do que ontem e muito menos do que amanhã? Mentira, Barros? É isso, perfeita colocação. Tá feliz com a vermelha? É. Tá gravando vídeos pro seu canal no YouTube? Tá entregando conteúdos? Sempre que possível. Já entraste pro MBL? Não, isso daí eu não faço parte. Isso também é algo que eu não pretendo fazer e o papo que você vai assistir a seguir brinca muito com isso. Com isso o quê? Todas as polêmicas, todas as histórias, o fato de que eu não faço parte do MBL, entre outras piadinhas e piadocas. Jonas Bressan brilhou muito nessa live, hein, Barros? Pô, ele mandou muito superchat. Ele foi um destaque, não sei se ele vai aparecer no resumo, mas eu tive a honra de participar do episódio número 7 do Linhagemcast, cara, que é o podcast dos incríveis irmãos Alba. Dá uma olhada nesse papo comigo, como é que foi. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai. Mano, 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 me tira do pau. Esquiloceta. Grande momento, hein? Na verdade, é Esquiloceta. São os nomes incríveis aqui. Giga teria vontade de entrar pro Pânico? Combina demais. Não tenho skill pra isso, adoraria. Seria a coisa mais incrível do universo, mas eu... Não, falando sério, eu não me encaixaria porque o Pânico tem uma composição bastante específica. Pelo menos eu enxergo dessa forma. O André tá ali dentro, pelo amor de Deus, me corrija. O André é um puto humorista fantástico. O Morgado é um humorista sensacional. Vocês todos estão ali porque existe realmente... Faz sentido a presença dos caras ali. Eu acho que eu faria sentido, talvez assim, como um Zuckerman da vida. Mas o Zuckerman é incrível e ele tá ali, então não faz sentido. Eu que me vire de montar o meu próprio Pânico. Isso aí. Faz igual o Silvio Santos. Chama-se ligar na Ardola. É, isso aí. Mas o Giga, eu falo pro Giga, eu sempre, quando eu participo lá do... Sim. Assisto lá, ele na Kix, ele tem um timing, uma comunicação de radialista. O que é isso? É quando o cara não deixa o buraco. Isso. O cara, ele fica ali rendendo o bloco, ele pega dali e tudo que acontece, seja na tela, seja em outra coisa ou até fisicamente, ele pega pra gerar o conteúdo. Isso é uma mentalidade radialista. Por isso que o radialista, na época, e vocês sabem muito bem, na televisão, a diferença de você ouvir futebol no rádio e na televisão. Mas... Por que que no rádio os caras ficam lá, vai daí, toca pra ganso, volta por aí, bala, vem Robinho, falta! Porque você precisa dar um dinamismo, você não pode deixar nenhum buraco. Então a linguagem do rádio é essa. É você não deixar a peteca cair, não deixar a bola cair. Isso foi lições de Zurita, Futebol Clube. Excelente. O grande Armando Gomes também. Armando Gomes. E o Giga tem essa parada que eu sempre achei muito incrível nele, que ele é um excelente comunicador e ele tem um jeito de radialista. Incrível é você, mas pra você eu deixaria... O buraco. Grande especialista em buracos, hein? Giga especialista em buracos. Você viu que agora eu deixei o buraco pra complementar o buraco. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Tem uma pergunta aqui do nosso patrocinador também aqui da linhagem Geek, Cleverson, do consórcio. Giga Momento, que satisfação ver o gigante com o Zalba. Cara, acho incrível a vinheta de abertura do seu canal. Qual foi a inspiração quando fez essa abertura? Curiosidade na abertura. Você fala, me tira do pau. Sim. O que estava acontecendo naquela hora? Isso são Maria Eduarda Artes, tá? Então, quer dizer, isso é uma questão... Ela que inventou aí o conceito por trás dessa abertura. E nada mais é que um trecho de uma gameplay de Fall Guys, onde eu estou simplesmente em cima de um pau daqueles de... Eu não sei nem explicar aquilo. Brinquedão de criança. Imagina, eu tenho esse jogo. É, você sabe. É maravilhoso. E eu tô ali em cima do pau, infelizmente aconteceu, é a verdade. E eu tô implorando pra alguém me ajudar. Me tira, me tira, me tira. E aí ficou essa frase, entendeu? É horrível. Tem gente que odeia essa vinheta. E, inclusive, a gente precisa mudar. Porque, às vezes, o assunto é sério. Eu tô falando de uma parada que... Pô, eu preciso de um climão. Aí começa a abertura. Para, para. Me tira, me tira do pau. É um negócio anticlimático lá. A gente tem uma claca excelente aqui. Mas a sua editora é incrível. É, Duda. Obra dela. Duda, parabéns, viu? Eu tava conversando com o Giga aqui nos bastidores e, realmente... Você manda muito bem. Você tem um feeling. Porque, assim, tem muitos editores que não têm feeling. Eles são mais robóticos, mais técnicos. Mas não têm o timing. E você tem o timing. Parabéns, Duda. Não, e, incrivelmente, incrivelmente, o superchat aqui tá impossível. E isso, logicamente, é resultado do seu carisma, Giga. Gabriel Alba. A Maria Eduarda... Vocês me elogiam muito. Eu fico... Pô, dois caras brabo me chamando. Muito legal. Obrigado. Vocês são incríveis. Maria Eduarda, neste exato minuto, está editando um bruto de uma hora e meia. Te xingando, claro. Eu contando Deadpool e Wolverine inteiro. E tu reclama, hein, Gui? Uma hora e meia. Uma hora e meia de bruto. Pra cima, hein? Quarenta, por aí. E ela deve estar mergulhada lá. Então, mandar um beijo pra Duda, porque eu sei que, às vezes, ela fica de ouvido onde a gente tá e o que a gente tá fazendo, justamente por essa atenção que ela presta no onde eu tô, o que que eu gravei, o que que eu fiz. É por isso que ela sabe exatamente o tempo de humor. Não só meu, mas meu e do Barros, que também é um casalzinho que já tá junto há seis, sete anos. É muito bom essa interação. Por isso que tem essas brigas de marido e mulher que a gente tem, é fruto dessa coisa de estar tanto tempo. E ele me deixa no vácuo, aí fica aquela coisa terrível. É tudo convívio, é intimidade. Você imagina, né, a pessoa mandar dinheiro pra xingar os outros. Sim, vale a pena, vale a pena. Esse é um negócio muito incrível, deve fazer bem. É, mas que bem deve fazer, né? O hater, bem moderadinho, ele engaja mais do que o fã. É, verdade. Se você conseguir controlar ele ali dentro de um limite e tal, é muito bom. Porque hoje de manhã, a hora que vocês postaram a live, vai ter a live daqui a sete horas. Já tinha cinco esperando, dois estavam xingando. O chat fechado e tal, engaja, né? Porque traz número, clica na curtida, clica ali e tal. É, não, mas faz parte. Tamo junto, um abraço. Valeu, Girafales. Olha só, o Cassius, episódio 007, mais Gigante Richard. Isso é alguma piada interna? Eu não conheço, sabia? 007? Também não, não tô sabendo. Eu não tô pegando essa. Ah, acho que se for pela lógica, a gente duplo. É o número do programa hoje, o 007. Ah, é verdade. É isso. É isso. Com a gente duplo do MBL. É, a gente duplo é boa. Não sei se essa era a intenção, mas aí é legal. Fica a intenção. É, mas vamos lá. Obrigado, viu, Cassius. Anderson Santos, Giga, como está o projeto do mezanino? Ah, meu Deus, que situação. O que é isso? Eu tô fazendo um mezanino em casa, eu inventei essa obra. Obra. Arrependido. Nossa. Nossa, o mestrão. Eu chamo ele de mestrão. Aliás, ele começou com essa história de mestrão. Eu chamo o Jonas de mestrão. Tem uma galera que eu chamo. Mas eu aprendi a palavra com o pedreiro. Ele me chama de mestrão e eu chamo ele de volta. É. Só que ele tá indo num ritmo que, pra mim, é bom. Que festa. Ele não tem pressa de terminar e eu também não tenho pressa de pagar. É, isso aí. Então tá agradável. Não, ele não tá atrapalhando a logística da tua casa. Tá. Aí complica. Essa que é a coisa. Então não é o método de Javan, insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Ah, tá legal pra mim e pro pedreiro, mas pra mulher e pras crianças não tá agradável. É ruim, cara. É ruim, é ruim. Eu sei bem. É. Um grande abraço, seu Nilson. É, já vi até um saco de cimento na sacada. Nossa, cara. E o pó que fica em tudo, em tudo, em tudo. E teve a obra aqui, né? É que a obra aqui foi mais, assim, mais tranquila, mais caráculo. Simone TG, amo vocês três, mas André, explica pro Giga que o MBL não é de direito. Você pode me explicar, André, por favor? Tô brincando, não precisa. Foi aqui pra mim. Foi aqui pra mim, ó. Olha, meu filho. Eu já disse isso faz tempo. Mas vou repetir pra você. O liberal é um cu aberto esperando a rola comunista, pô. Isso é muito bom. Eu sempre disse isso, meu filho. Vocês acham que não é verdade? O tempo vai me validar. Então é com você, meu filho. Vai na sua própria mente. Agora se vira. Merecido. É assim que joga. Minha filha que está pra chegar só reage a três vozes. A minha, a da minha esposa e a do Giga. Ah, que legal. Um beijo. Pô, que lindo. Obrigado, tá? Que bonitinho. Um beijão. Esse ou esse? Esse ou esse. Câmera no Giga, por favor. Vamos lá. Esse ou esse? É. Estou brincando. Isso ou esse? É, isso ou esse. Começando, tá? Brinca com a gente, galera. Espetacular Homem-Aranha ou Barbie? Não, Espetacular Homem-Aranha. Mas essa aí começamos no Easy, né? É. Tá, tudo bem. Espetacular Homem-Aranha ou Rebel Moon? Espetacular Homem-Aranha. O Rebel Moon, ele termina mal. Tem que ser objetivo. Não pode detalhar, né? Não pode. Se quiser. Se quiser justificar. O Rebel Moon, eu gostei muito do primeiro. A parte 2 me derrubou do burro. Eu não consegui nem defender. Muito ruim, muito ruim. Espetacular Homem-Aranha ou Pobres Criaturas? Eu tenho raiva desse filme. Verdadeiramente me ofendi com ele. Eu fiquei chateado porque eu acho que ele tenta normalizar algumas coisas que eu acho muito perturbadoras. Eu achei que... Eu comentei isso na nossa cobertura do Oscar. Eu acho que a presença dele na lista era uma ofensa aos outros concorrentes. Eu acho um negócio de mau gosto mesmo. Quase caí no gentileza lá. Hoje é no cinema, mas no Espetacular Homem-Aranha. Com certeza. Espetacular Homem-Aranha ou Ace Ventura? Ace Ventura. Muito bem. É o 1. É o 1. Ace Ventura ou Guerra Infinita? Ace Ventura. Ace Ventura ou Tubarão? Agora a gente entrou no Jim Carrey. Ace Ventura. Ace Ventura ou um peixe chamado Wanda? Não, Ace Ventura. Ace Ventura ou Batman Eternamente? Ace Ventura. Ace Ventura ou American Pie? Ace Ventura. Ace Ventura ou Cidade dos Anjos? Cidade dos Anjos ou Nicolas Cage, né? Nicolas Cage e Maggie Ryan. É, a música. O Google Dolls. O Google Dolls. Ace Ventura. Ace Ventura ou Embalos de Sábado à Noite? Ace Ventura. Ace Ventura ou Titanic? Ace Ventura sem dúvidas. Ace Ventura ou Aranha Averso? Não, não. Coitado, Aranha Averso. Ace Ventura. Ace Ventura ou Madame Teia? Ace Ventura. Mojo de Ação. Acho que vamos ficar com Ace Ventura, hein? Ace Ventura ou Corra que a Polícia vem aí. Ah. É, agora o bicho pega, hein? Que é o primeiro? É, o primeiro. Pode ser qualquer um que você quiser. É, o Leslie Nielsen era um gênio do cacete, mas o Jim Carrey também é um gênio. Ace Ventura. Ace Ventura ou Willow na Terra da Magia? Ace Ventura. Tem uns que é o Furfé, é só uma bagunça, né? Ace Ventura, ele é um filme que hoje em dia é proibido, vocês sabem. Totalmente. Por causa daquele final, né? Do saudoso Pirulito, né? Que com certeza não teve tempo. Sargento Pirulito. É, mas esse daí... Iron é um homem, aquela cena é incrível, né? É a melhor cena do filme. Trinta chicletes na língua. Meu Deus. Ace Ventura. Ace Ventura ou O Império Contra-Ataca? Ace Ventura. Ace Ventura ou O Duro de Matar? Ace Ventura. Ace Ventura ou Curtindo a Vida Doidado? Eu adoro esse filme, cara. Ace Ventura. Ace Ventura ou 300? É o Zack Snyder que eu gosto dele pra caramba. Ace Ventura. Ace Ventura ou O Homem de Aço? É muito bom esse filme. Ace Ventura. Muito bem, então venceu Ace Ventura. Eu fiquei com Ace Ventura, eu fui com ele, ó, né? É, foi bem. A vida toda. Gostei, foi igual o Deadpool, né? Foi até o final sem recuar, gostei, gostei. Pelo que ele representa, é um negócio realmente... Ace Ventura não foi em 94, né? Aquele ano onde o Jim Carrey dominou o mundo. Dominou, ele acho que lançou quatro filmes. O Máscara, Debbie Lloyd e Ace Ventura. Ace Ventura. E poderia fazer o 3, né? Poderia. Ele poderia fazer o último caso do Ace Ventura. Poderia. Seria lindo. Poderia. Pelo menos ele vai voltar no Sonic 3, né? Sim. Agora já vem aí. Vai ser divertido ver o... Você vira a data desse filme? 25 de dezembro. É 25? 24. 24? É. É a mesma coisa, também não muda muito. No Natal, né? 24 ou 20? É 20, eu acho. Mas só que assim... Só que acho que lá, isso é um negócio, pra gente, é meio novo. Mas eu acho que lá é normal nos Estados Unidos. Botar ali, né? Porque você vê o Avatar, os dois, acho que estrearam nesse... O 2 estreou também e bateu quase 2 bilhões ou bateu 2, né? Sim, passou de 2. Então assim, eu acho que a gente ainda não tem essa cultura de ir no cinema no Natal. Parece que é uma época que não é pra fazer nada, né? A gente tem uma ideia de que em dezembro a gente para tudo, né? Sim. Eu, pra mim... Eu já tô... Eu já tô em dezembro. Isso. Chegou em dezembro. É muito bom, é muito bom. André é foda. E aí, o que você achou da nossa participação no Linhagem Cast? Eu gosto muito, sou fã dos dois. Além do carinho, além da admiração, eu tenho também essa questão da cumplicidade. Conforme eu fiz questão de falar no final, jamais vou fazer algo que possa prejudicar nem o Gabriel e nem o André Alba, de forma alguma, tenha certeza disso, tá bom? Com relação a isso, eu tranquilamente te dou a minha palavra. Barros, gostou do papo? Barros, obrigado por mais um V. Maravilhoso, tamo junto e até o próximo mês. Clica na curtida, deixa o comentário divertidíssimo. Se você quiser ver o papo completo, tá lá, lógico, né? No canal da Linhagem Geek, dos Irmãos Alba, tá bom? Então você viu aí um resuminho, um fragmentinho, mas pra ver o grosso entrando, você vai ter que ir até o canal da Linhagem, tá bom? Obrigado por tudo e, se possível, estude inglês. Com o método Beway do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aprenda agora e mude a sua vida.